Sr. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, Sr. Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas, caros membros da lista, Mário, Luís Darjã, Ana Paula, Francisco, Margarida, Sr. Mandatário, Sr. Diretor de Campanha, Srs. Dirigentes Nacionais, caro Dr. Marco António Costa, Dr. Nuno Melo, o meu cumprimento muito especial a todos os militantes, simpatizantes e independentes que numa segunda-feira, à hora de almoço, quiseram e puderam estar aqui connosco. Mais de 450 pessoas são sinal inequívoco de que cada vez somos mais. Muito obrigada por terem vindo. Uma palavra também que não posso deixar de dar aos discípulos, ao grupo de discípulos de Cante que nos brindaram logo de início deste almoço. As minhas primeiras palavras são para vos dizer que tenho um enorme orgulho em ser candidata pelo Distrito de Beja e que hoje já sinto esta como a minha casa, onde tenho sido muitíssimo bem recebida, muito acolhida, eu vou dizer mesmo muito mimada. Os alentejanos são hospitaleiros, eu já sabia, mas tenho tido o privilégio de verificar isso todos os dias. Por esse motivo, quero agradecer necessariamente ao Sr. Presidente do PSD, Sr. Primeiro-Ministro, a oportunidade e a honra que me deu, que me proporcionou, numa das experiências que eu considero das mais enriquecedoras da minha vida política. Tem sido uma jornada muito dura, mas muito gratificante e quero desde já agradecer a todos. Nesta simples introdução, quero ainda agradecer a todos os que têm trabalhado nesta campanha e que têm comigo superado muito calor, muitos quilómetros, muitas serras, muitas planícies, dias e noites. Levo já praticamente 30 dias de estrada e também de muita motivação para levar adiante o projeto de esperança que esta coligação preconiza e que as nossas políticas garantem, porque também são aquelas políticas que os portugueses precisam. E estou certa de que vamos ganhar as próximas eleições legislativas, como estou convicta... Como estou convicta de que mais do que a deputada desta coligação, serei a vossa deputada. Contem comigo depois de 4 de outubro. Nestas eleições em que finalmente estamos libertos do jogo internacional, do espartilho financeiro da Troika e totalmente entregues ao nosso comando e às nossas escolhas, apresentamo-nos com sentido de dever cumprido. Não há mistificações que escondam que o país que herdámos não é o país que devolvemos. E não adianta dizer que fomos nós que trouxemos a Troika. Os portugueses sabem bem e os baixos alentejanos sabem muito bem quem foi que geriu à grande, quem foi que gastou o dinheiro do Estado que não tinha, quem trouxe as dificuldades, quem hipotecou o país, quem teve vistas curtas e também sabem bem quem durante estes 4 anos tirou o país do atoleiro, devolveu soberania, boas contas, confiança e ambição nacional. Fomos nós, não foi o socialismo, herdámos o descalabro financeiro e a banca rota iminente. Mas ultrapassámos a crise, o desemprego está a diminuir, as exportações estão a subir, as taxas de juros estão a regredir. E ao contrário do que foi sendo dito pelo Partido Socialista, não precisámos nem de mais tempo, nem de mais dinheiro, nem de segundo resgate, nem de programa cautelar e ainda pusemos o país a crescer. Mas foi preciso muita determinação, muito rigor, o espírito reformista que caracteriza esta nossa área política. É, pois, a altura de recolher as sementes deste trabalho para podermos continuar nesta sementeira de esperança e nesta sementeira de desenvolvimento. Mas deixem-me dizer-vos que, apesar da receita amarga, da troika que os socialistas trouxeram, nunca deixámos de fazer pelo país e nunca deixámos de fazer roubaixa-lentejo nesta legislatura que agora finda. Na agricultura é incontornável falarmos no Alqueva. E não esquecemos o impulso vigoroso de décadas em que os nossos governos estiveram presentes e foram decisivos. Idealizado por Rafael Amar da Costa, o Alqueva teve decisão. O Alqueva teve decisão definitiva de construção. Nos governos de Cavaco Silva, teve redes de irrigação decididas no governo de Durão Barroso e conclusão definitiva no governo de Pedro Passos Coelho, num projeto de mais de 120 mil hectares de regadio já garantido, que poderão ascender a 150 mil na próxima legislatura. E que todos sabemos, estão a transformar por completo esta região. Se isto não é fazer pelo alentejo, então eu não sei o que é. O baixo alentejo hoje já não é o celeiro da nação. E também já não é uma região esquecida. Teve um impulso transformador inegável nos últimos quatro anos. Que se deve ao empenho deste governo, não me canso de repetir nestes dias. E hoje estão introduzidas novas culturas, novas espécies. Atraímos investimento estrangeiro, que totaliza mais de 150 investidores de mais de 40 países. O que demonstra o potencial que este distrito tem para se tornar um ponto forte da economia nacional. Nunca antes deste governo, os fundos da agricultura foram tão aproveitados. Executámos 100% de PROVER. E ainda libertámos verbas para investimentos privados, que estão a acontecer a bom ritmo, aproveitando todas as possibilidades de rega. A paisagem do alentejo mudou e há garantia de quantidade e qualidade da água para mais de três ou mais anos de seca, dando grande autonomia ao agricultor. Também hoje é possível a quem não tem terras investir na agricultura. Está disponível uma bolsa de terras com 411 parcelas, mais de 14.600 hectares, que dão oportunidades a quem não tem terra e gosta de agricultura. Isto sim vale a pena, não é uma reforma agrária, mas é uma revolução agrária. Quero também dizer que tenho plena consciência de que o Baixo Alentejo não é só regadio e que mais de 80% do território é de sequeiro e que o sequeiro precisa de um impulso no próximo ciclo político. Devemos, por isso, recuperar, sem dúvida, o legado do muito querido Armando Sevinat Pinto. Um filho deste distrito, que compreendeu bem as necessidades da terra, que teve a visão de impulsionar medidas agroambientais, que o passado de má memória do Partido Socialista e do seu inapto ministro Jaime Silva retirou aos agricultores da região. Não, não queremos de volta o tempo de desconsolo e não, não queremos de volta o desprezo pelos agricultores. Temos aqui também um problema ou uma solução trazida pelo nosso governo. A questão do aeroporto, que mais uma vez herdámos do Partido Socialista com um projeto sem horizonte, sem estratégia e com grandes divisões regionais, é hoje um projeto consensual, com caminho definido, em nada incompatível com o eventual novo aeroporto do Montijo. Há um caminho a percorrer ainda e estou totalmente disponível para complementar a estratégia do aeroporto, sensibilizando para a necessidade de uma zona franca que discrimine positivamente a zona industrial e, portanto, a nossa região. Beja também deve ser parte ativa de um cluster aeronáutico nacional. Em matéria de acessibilidades mais do mesmo, recebemos do PS um mapa desajustado e sem sustentabilidade financeira. No fim desta legislatura, a conclusão do IP2 está à vista de todos, com obras a bom ritmo e a definição do IP8 está também para muito breve. Portanto, cumprimos. Mas também percebo a importância de se planear outras infraestruturas assim que o crescimento económico se consolide e o dinamismo do país permite equacionar a ligação de Odmir ao Urique e o designado IC4 que ligará a Odmir ao Algarve. Sei também que foi uma promessa na região a eletrificação da linha férrea beja Casa Branca, que, apesar da herança do Partido Socialista, impediu que fosse cumprida. Estou convicta que será, nesta próxima legislatura, que será concretizada, inserida, no investimento da linha férrea Lisboa-Madrid e que isso tranquilizará muito os Baixo Salentejanos. Na área do turismo, Portugal está a crescer o dobro que em Espanha. E também aqui, no Baixo Salentejo, o turismo é um pilar económico cada vez mais estruturante. Temos imensas possibilidades no turismo cultural, no turismo religioso, no enoturismo, no turismo oleícola, mas cumpro-me uma palavra de apreço para o litoral alentejano, com potencial enorme nesta área, com instalações e unidades de grande qualidade. Destaco 2 mil camas de grande qualidade, a um ritmo que é já galopante e que coloca vários postos de trabalho num total de investimento nos últimos 4 anos que ronda aos 70 milhões de euros e que merece não só divulgação, mas conhecimento de muitos mais portugueses. Acredito muito, meus amigos, que este é o tempo do Baixo Salentejo, mas também é o tempo da iniciativa privada, da criação de emprego sustentado, da mudança de imagem que troca o idoso e o sequeiro pelo jovem, pela água e pelo verde. Este é também o tempo de todos acreditarmos que o Baixo Salentejo é a região do país com maior potencial de crescimento. E tenho o dito várias vezes nesta campanha. Porque vejo aqui o futuro plasmado na vossa vontade, aqui também na minha vontade, no espírito empreendedor e numa confiança inexcedível nos jovens empresários rurais, cuja visão não se ficará de certeza pelo setor primário, mas desembocará certamente na agroindústria e todas as suas oportunidades. Tenho outra preocupação que quero acompanhar muito de perto. Talvez um tema que esteja arredado da discussão neste nosso território. Sei que o trabalho nos campos tem trazido muitos imigrantes para a região. Sobretudo para a região do Alentejo Litoral e eles também são uma mola propulsora de crescimento económico e uma mola propulsora de crescimento demográfico. O Alqueva irá porventura atrair mais e mais imigrantes para trabalhar os campos. E é muito importante garantir a sua plena integração das suas famílias e particularmente dos seus filhos. No país da miscigenação esta tarefa é de primeira ordem. Outras áreas importantes são a educação, onde investimos cerca de 13 milhões de euros na última legislatura, o ensino superior com o dinamismo do Instituto Politécnico de Beja, a saúde, a cultura, de onde destaca o património e nenhuma destas áreas será esquecida. Mas há um setor que me é muito caro e que não posso deixar de referir aqui, a área social e a centralidade das instituições de economia social às quais tenho dado muita atenção ao longo desta campanha. Num distrito onde o envelhecimento é acentuado, é fundamental pôr em marcha o programa de desenvolvimento social proposto no nosso programa eleitoral e a garantir que os excluídos da sorte sejam também mais apoiados. Sabemos que na última legislatura não deixámos ninguém para trás. Investimos no distrito 31 milhões de euros. As condições de vida têm vindo a melhorar e apesar das dificuldades dos últimos anos, realizámos 256 acordos de cooperação entre 2011 e 2015 em termos de resposta social. Este número é um número que supera o número do governo anterior, o número que foi feito sem crise, os nossos números são com crise, com a crise, e os números do Partido Socialista inferiores a estes foram números muito aquém destes que agora apresentei. Também aumentámos as pensões mais baixas, aumentámos o número de medicamentos genéricos, apoiámos a rede de cuidados primários, ou seja, no fundo, apoiámos aqueles que mais tinham, protegemos aqueles que menos tinham, aqueles que menos tinham, e essa marca deve ser a nossa marca, a nossa bandeira, e um trabalho permanente de humanização das políticas. Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de partilhar convosco um singelo poema que eu escrevi ao fim de um dia de campanha, nesta terra de paz, de pão e de liberdade. Permitam-me dizer neste alentejo que me têm encantado. Deixai entrar o vento que esboaça e interage. Acendei a luz da vida, permiti a claridade. Enfrentai as provações com este sol que norteia e não façais ilusões que o futuro as incendeia. Comungai vossos segredos com os campos e com as aves. Abri o coração ao cosmos, respeitai as liberdades. Deitai à terra sementes, grãos, grainhas, o que for, mas façam com o peito aberto, alma livre e sonhador. Muito obrigada. A viva sua obra.